Conseguimos! Vocês já devem saber que eu sou o primeiro parceiro brasileiro da marca Ayanel, talvez a maior marca de consoles portáteis do mundo, que na verdade não são consoles, são PCs portáteis, e o lançamento mais recente deles, o Ayanel Air, já tá a caminho aqui de casa. Eu já fiz vários vídeos sobre eles, tem todos aqui na descrição, e todos os vídeos dele a aceitação é muito boa, todo mundo tá interessado, mas tem um grande problema, o frete pro Brasil, até agora, era DHL, o que significa que a taxa é garantida e altíssima, basicamente 100% do valor do produto. Você compra um console e paga dois. Pensando nisso, eu enviei um e-mail gigante pra eles, explicando toda a situação brasileira e algumas soluções. E essa madrugada, eles encontraram uma nova solução pra brasileiros. No momento da gravação desse vídeo, eu ainda não tenho certeza qual que é a solução que eles encontraram, eu só sei que se você é brasileiro e quer comprar o Ayanel Air, agora tem esse e-mail que eu tô deixando aqui na tela, também tô deixando aqui na descrição, onde você pode mandar uma mensagem pra eles, explicando o que é do Brasil, e segundo eles, eles vão te oferecer uma solução exclusiva pra brasileiros. Como eu expliquei no outro vídeo, eu não ganho nada com isso, só o que eu ganho é que a comunidade de consoles portáteis no Brasil vai crescer muito. E a comunidade crescendo, o meu canal também cresce e todo mundo ganha. Pelo preço que ele tá custando, de 2.600 reais, eu mesmo não teria dinheiro pra comprar e não receberia um se não fosse parceiro deles. É um ótimo negócio. Eu já fiz aqui vídeo dele rodando Cyberpunk, rodando Playstation 3, ele sendo usado como computador. E pra quem não sabe, ele é um console portátil pequenininho, com uma tela OLED Full HD, capaz de rodar jogos AAA recém-lançados da Steam, e também pode ser usado como um computador de mesa, só você conectar ele num dock, um teclado e um mouse, e pronto. Ele já vem com o Windows 11 instalado e ele tem um programa exclusivo da Ayanel pra organizar todos os seus jogos de todas as plataformas. É um console realmente completo. Os analógicos deles são magnéticos e, segundo eles, nunca vai dar drift. Os botões de gatilho são analógicos e também usam essa tecnologia magnética. Você não precisa ficar colocando senha do seu Windows, ele tem um reconhecimento de digital na parte de cima pra você abrir rapidinho. É muito perto de um console perfeito. Pra não falar que ele é perfeito, ele tem sim dois probleminhas. Por causa do tamanhinho dele, ele esquenta bastante, e a bateria dele não é das mais longas. Ela vai durar de uma a três horas. Três horas é você jogando jogos bem leves, aqueles 2D, quem sabe o Tartarugas Ninjas que acabou de ser lançado, e por uma hora, se você estiver ali jogando um Cyberpunk ou Playstation 3 de forma portátil. Mesmo assim, é um console de ótimo custo-benefício, que eu sei que é fora da realidade da maior parte dos brasileiros. Da minha também é. Mas só de saber que esse trabalho em conjunto que a gente fez, acessando o link que eu tô deixando aqui na descrição, mesmo sem comprar, sem nada, fez eles perceberem o quão grande é a comunidade de consoles portáteis do Brasil, e eles abrirem uma exceção dessas só pra brasileiros. Ali dentro do projeto do Indiegogo, se você clicar em Discussões, já tem ali algumas pessoas que comentaram falando sobre o meu canal, e que tem interesse no console deles, mas que estavam com medo da taxa e do frete. E eles já estão respondendo ali todo mundo, explicando pra enviar um e-mail, pro e-mail que eu tô deixando aqui na tela aqui de novo, e também tá aqui na descrição. E agora chegou a hora. No momento da gravação desse vídeo, o projeto dele só tem mais 11 ou 12 dias no ar, e se você tava de olho num iAnel Air, pode ser sua oportunidade. O mais legal é que essa marca, a iAnel, eles lançam muitos consoles. E isso pode ser uma coisa ruim, por um lado, porque deixa a gente confuso, tem muitas opções, mas ao mesmo tempo, eles estão sempre evoluindo e criando coisas novas. Esse ano mesmo já tá prometido um console da iAnel, que é Flip, com um processador Ryzen 7 6800U, que seria basicamente equivalente a um Steam Deck de bolso. E daqui a alguns meses, eles também vão lançar o iAnel Air Plus, que é mais barato do que o iAnel. Obviamente, mais fraco, ele vem com o Intel i3, mas tá rodando muita coisa ali dentro, já fiz um vídeo sobre ele, também tem link aqui na descrição. E, amigos, uma nova era de PCs portáteis começa no Brasil. Como eu disse pra eles, a primeira marca que oferecer um frete com uma taxa que não seja abusiva pro Brasil, vai dominar o mercado brasileiro. E graças ao apoio de todos vocês, isso tá se tornando realidade. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que clicou e que continua clicando no link que leva pro projeto deles aqui embaixo. PCs portáteis no Brasil, tá se tornando uma realidade. E, claro, eu também preferia que eles vendessem no AliExpress, mas se você já vendeu alguma coisa no Mercado Livre antes, você já deve saber que o Mercado Livre fica com uma grande porcentagem do valor da sua venda. A mesma coisa é no AliExpress, e por isso eles evitam, tentam vender pelo site oficial ou, durante o pré-lançamento, no site do Indiegogo. Se você tava de olho nesse console, agora chegou a hora, entre em contato com eles, verifica se essa solução que eles encontraram funciona pra você. Se, de repente, não funcionar, sugere alguma outra coisa. Lembra de comentar que chegou aqui pelo meu canal, porque depois dessa notícia, a história dos consoles portáteis aqui no Brasil pode mudar pra sempre. Eu espero muito que essa movimentação tenha te ajudado, e mesmo que não tenha te ajudado agora, um dia eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Como eu sempre digo, vocês são grandes heróis da comunidade Retro Gamer. Se você curte meu conteúdo, lembra de se inscrever, clicar no sino de notificação, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto, no instante.